Suplementação de qualidade é na Max Titanium Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Você começou a tomar com quantos anos? E você, Rafael? Experiência. Foi logo. O meu foi a maior decepção da vida. No primeiro ciclo. Gabriel Zacanelli, Rafael Brandão e Júlio Balestrin. E eles falaram sobre as suas experiências com os primeiros sucos tomados e muito mais. E se lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Sou eu, cara. Sou eu, mano. Meu Deus. Só tinha a mão. Tinha quantos anos aí? A mão. Parece a mão. Quantos anos você tinha aí? Cara, aí... É que eu comecei a treinar muito cedo, né? Comecei a treinar com 14 para 15 anos. Aí eu devia ter uns 13. Nossa, parece o Hanson, velho. Lembra do Hanson? Tô ligado. Cadê a sua, Julião? Não, a minha é clássica. Maurício, você tem a minha aí, não tem, Maurício? Ah, na internet a gente acha aqui. Peraí. Mas é engraçado mesmo, em relação ao que você falou, do tamanho do seu punho. É, cara. Olha lá, que bagulho estranho. Se eu olhar o Acreano e o Zanka, eles estão pau a pau. Só que o Zanka tinha 14 anos. Mas é engraçado que o pulso do Zanka já... 13, 12 anos. Maurício. Nossa, lá vem. Eu achei umas fotos aí, veja aí. Não, vou achar uma. Lá vem. Deixa eu dar um pau nesses caras aqui e mostrar como é que faz, velho. Mostrar como é que é ser magro, velho. Ah, não. Aqui, ó. Essa aqui é legal. Essa aqui não dá pra mandar, não. Quem é o Rafa? Essa aqui não dá pra mandar, não. Não, achei o Rafael aqui. Ó, eu achei. Ó, do Rafa. Aí você pergunta, quem é o Rafa? É o da direita? Nossa, você é lá atrás. É o da direita, não. Meu Deus. Caramba. Ali parece o Acreano. Dá um zinho aí, irmão. Dá um zinho aí, irmão. Dá um zinho aí, irmão. Peraí, o camiseta amarelo lá. Nossa, olha o pai do Rafa, novinho, velho. Novinho, Paulinho, mano. Caramba. Olha o cabelo. Meu Deus do céu. Por que você me abandonou, o cabelo? É escolha, cara. Meu Deus, cara. Eu acho doido que tu faz aquele... Tu pega aqueles altés de 100kg, assim, em cada mão. Levanta, mano. Você vai conseguir também. O Igor tentou mexer um dia e não conseguia... Agora eu mandei, Maurício. A minha era o Black Power ainda, cara. Deixa eu ver aqui, Julião. Quando eu era jovem... Não, eu tinha cabelo, né, cara? Tinha cabelo, eu deixava. Agora, nem se eu quiser. Pode isso aqui, Maurício. Isso aqui. Olha lá. É que eu parei com a vida de modelo, cara. Meu Deus, Julião. O antebraço, se liga. Michael Jackson? Se ele baixar a mão, o relógio cai do pulso. Cai, né? Tava segurando ali pra dar uma contida. Só tinha a mão, né, velho? Muito feio, cara. Olha a cabeça, bicho. Era pensa pra frente. Caramba, velho. Feio demais, velho. Tinha cabelo pra caramba também. Juntava com a sobrancelha, mano. Olha lá. Não, monocelha ali. Eu já raspava a sobrancelha no meio. Juntava tudo. Uma vez eu errei, velho. Passei aqui. Quanto você tinha ali? Ficou aberto. Ah, rapaz. 16. Vai, Maurício. Coloca aí. Você é louco. O cara fez um ensaio fotográfico ali. Pronto. Natural sem treinar. Não, é que eu parei com a vida de modelo. Aí eu... Ai, caralho. Com certeza que tiraram metade do nariz dele nessa foto. Com certeza. Você tá louco, mano. Aí era... Ficnetti. E o Marmilo, duvido de se achar, criança. Sumiu ali. O esquerdo não existe mais. Aí eu tinha 18 anos, mano. Treinava já... Rapaz, 4 anos. 4 anos de treino? Não, mostra a foto dele. Não, aquela lá tá sem treino, cara. Tem que ser o cara... Não, tem que pedir o Paulinho pra mandar a foto dele. Não, sem treino eu mandei lá. Olha aí, com 16 anos. Ô, louco, ó. Tinha 16 anos aí. 16 anos? Caramba, Zanca. Natural? Mano, não é o mesmo moleque. Não, não. Essa foi. Essa foi. Natural ali? Minha primeira competição foi natural. Nossa, sério? É. Ó, físico bom, velho. Aí eu perdi, entendeu? Não, não. Físico bom, cara. Moleque natural, velho. Deixa eu analisar. Vai lá, vai lá. Isso, isso. Analisa. Vou mandar mais foto do natural. Gabriel Zancanelli. A.K.A. Zanca. Cara, eu vou ser sincero, acho que você tá mentindo, velho. Eu só não falo pra falar com aquele rapaz que tá do lado ali, que era o meu treinador na época, que ele faleceu. O Adriano Wind. Então você tá usando isso como desculpa. Não. Mas eu era natural, cara. Você era natural. Eu era natural, hein. Eu era natural. Caraca, você tem outra foto? Comecei a treinar com quantos anos, Antônio? Comecei a treinar com 14 pra 15 anos. Moleque. Sabe quem é fake net? Aí, ó. É você. Aí, sim. Aí, ó. Olha lá, ó. Agora sim, uma foto dele, sem treinar. Ali é brasileiro, é? Brasileiro. Brasileiro? Esse brasileiro aí foi da hora, né? Mas foi o primeiro, isso aí, né? Foi o primeiro. A Zanca. Isso meia branca, Zanca, velho. Cara, eu comprei na hora, lá. Cara, aquele negão morreu? Já viu aquele negão, velho? É o Adriano Wind, lá de fora. Pariu, esse cara morreu, velho. Morreu, cara. Cara, esquece que eu já vi esse cara num campeonato. Ele já viu, velho, quando eu fui competir lá. Era natural? Era natural, mano. 16 anos. Meu primeiro campeonato. Ó, a Braceta já era desenvolvida. Tem uma foto de tríceps aí desse ano? Deixa eu ver, cara, se eu tenho. Eu acredito que não. De tríceps, não. Era natural, mas tava ali do lado, passando no suco aqui, ó. Vai, vai, vai. Não, aí ele tava pedindo. Tava botando no umbrinho assim pra tomar. Tava louco, mas ali era natural, cara. Olha o bíceps dele, velho. É. Não, moleque. Aqui, ó. Eu tenho uma foto, uma audição, que da minha primeira competição natural do lado da competição que eu virei pró, que foi com o Júlio. Ó. Deixa eu pegar aqui. Fiz uma montagem. Essas são as únicas fotos que eu tenho desse campeonato. Meu primeiro campeonato em Pan-Americano da Naba, 2013. 2013 ali. Ali, ó. É. Tinha perna? Olha só a perna. É engraçado, né, cara? Tudo torto, olha. Não, é. O pescoço parece o... Aquele bichinho do homem de preso lá. Igual o Mim. Igual o Mim, né? Ô, louco, mano. Tá assim aqui, ó. Ai, cara. Ai, cara, o pescocinho, ó. Ai, ai. Ele bota o pescocinho de lado, né? É cara de moleque, pô. Olha lá. Não, tá... Digamos que você melhorou a pose também, viu, Júlio? É, cara. Mas as suas postas não saíam, cara. Olha lá do lado direito, assim, ó. Não saía nada. Você se vê um dia assim, Acriano? Competindo? É. Cara, talvez. Talvez? Por enquanto, o meu foco é dar o máximo de mim aqui e ver o resultado e quem sabe. Vou ensinar umas poses pra Acriano. Pro final desse projeto, ele meteu uma coreografia. Isso, fechou, fechou, fechou. Pensou a criança chamando na coreografia? Vai ser demais. Ô, Maurício, procura aí Campeonato Estrela de Paulista 2014, Júnior. É, 2014. Tem no YouTube? Tem. Procura aí. Coloca o Rafael Brandão que vai aparecer a apresentação. Eu fiquei em quarto nessa competição aí. Quarto? É. Primeira vez? Era subjúnior, né? Até 18 anos. Lembra que a Naba tinha essa divisão? Até 18. Eu tinha 16. Quando eu saí daí, eu falei, eu não quero perder mais. O Bruno que organizava esse evento aí? É, essa daqui é Naba. Não, essa aí já é paulista já. Já é depois. É um antes desse. É estreante paulista. Eu vi que antes de subir no palco, a galera faz uma flexão ali. Faz aquecimento. Ainda você não pode subir aqui, você não consegue, né, cara? Já tá conseguindo fazer agora ou não? Flexão? Algumas acho que sai, né, cara? Sai, sai. Eu percebi, tipo, esses dias eu fui mexer lá a máquina de lavar roupa de lugar, caramba, tá mais leve. Ó. Você arrancou a máquina com o dedo, assim. Tipo isso. Aí, ó. Aí. Lembra disso aí? Lembro. Aí já rolava diário de campeão já? Não, ainda não. Não. Tá bem a histérico. O Rafa acha que não era nem da Max ainda. Não, aí não era da Max. As costas também não vinha, né? Mano, era sequinha, fica vendo? Não, não tinha bunda. Não, no duplo de frente ali. Bunda e costas. Não tinha. É bunda e costas o problema do Rafa. Eu lembro que ele ficou fazendo bunda aí uns 15 dias sem parar. Todo dia. Todo dia. Passado, escado e... Todo dia. Fazendo o femoral, que era onde ele tinha dificuldade de secar. E dorsal, mas o dorsal porque ele não sabia... Não tinha conexão. Não contraía, então ele puxava tudo no braço. Cara, o físico do Rafael aí, esse físico é genético. Esse físico não é só de treino. É treino, né? Mas é muito mais genético do que de treino. Ele construiu isso daí na pedreiragem. Não foi com conhecimento, não. Nossa, essa fotinha. O cara fica só olhando vocês aí. Pelo amor de Deus. Na moral, tira aí. Parece aquela foto... Lembra dos lolitos, cara? Tinha uma revistinha. Ai, caralho. Fake nery ali, Rafa. Aqui, ó. Cadê? Me fala, mas... Você pensa mesmo em colocar a sunguinha assim, pintar o corpo e... Cara, cogito no futuro. Você cogita? Vai me ensinar umas poses? Lógico. E teu pescoço é um grande, eu juro. Tem. Comprido, né? Você começou a tomar com quantos anos? Quando eu saí daquela competição no livro. No dia seguinte. No dia seguinte. Eu falei, não quero perder mais. Perdi isso. Quero mais saber. Já era, já era. Com 16 anos. Com 17 anos. Foi a competição posterior, eu já tomei. E na sua casa, como que foi? Cara, eu tentei esconder no começo. Ah. Eu tentei esconder. Mas assim que eu... Quando eu comecei na... Aí sua mãe achou os tubos. Achou, mano. Rapaz. Quando eu comecei na parada, eu já me tornei um moleque muito disciplinado. Então assim, eu não dava trabalho pra minha mãe nessa época, né? Foi dar depois. Mas nessa época, vidradão... Mentira, né? Você tá mentindo. Tá bom. Tudo bem. Vai. Continua. Eu era um moleque bem focado, assim. Na academia. Não, não, cara. É, no final de semana a gente saia pra zoar. Mas... Sim. Dias de semana, assim, eu tava mais controlado. É. Então eu tive sempre uma boa relação com a minha mãe, mas eu não sabia como falar isso. Até que um dia, cara, eu tinha uns potes de suplemento, onde é lá que eu guardava, né? Os vazios. Dentro do whey ali misturado. Cara, e eu deixava em cima do guarda-roupa alguns potes vazios, assim. Ela pegou, fez barulho. Ela foi fazer uma limpeza lá, cara. Na hora que ela mexeu no pote, ela... Ué, que isso. E o que, acho que assustou ela, cara, nem foi o bujãozinho ou as coisas, mas seringa. Entendeu? Eu acho que isso aí foi um choque muito grande pra ela. Aí ela me chamou pra conversar. Fez o escândalo dela lá e tudo. Mas, cara, depois disso, eu falei abertamente com ela. Aí você conversou com ela. Falei, mãe, é o que eu quero. Eu sei que é difícil você entender o que eu quero agora, eu dizendo com 15, 14 anos. Reconheço. Mas, cara, é o que eu amo fazer. Eu não consigo ver eu fazendo outra coisa. E é isso, mãe. E assim, eu nunca... Sempre comi o dinheiro. Eu já trabalhava nessa época. Sempre se bancou. Sempre. Essa parte, sim. Mas... Ela sempre foi bem tranquila. Passou um tempo, ela tava até organizando pra mim já no armário. Você vai tomar o que hoje, filho? Filho, você já separou o que você vai tomar hoje? Tadinho, uma vez, cara. Ela foi limpar meu guarda-roupa e ficava as coisas na prateleira assim. E ela derrubou um vidro, quebrou. Cara, mas ela ficou tão desesperada. E eu falei assim, ah, eu vou dar um choquezinho também, né? Tava... Falei, meu Deus, mãe. Isso é muito caro, mãe. As baratas vão ficar gigantes aqui, cara. Isso é muito caro, mãe. Nossa, isso daí não era só meu. Tadinha, cara. Já tirou um ciclo. Estorquiu um ciclo na manhã. Falei, mas nós vamos ter que pagar isso daí. Super faturou o ciclo ali, né? Tinha dois ciclos aí. E você, Rafael? Essa experiência foi logo que eu entrei na academia. No primeiro dia? Não. Você fez inscrição e já pediu? No primeiro mês, o moleque me deu duas duratetson, meu amigo. Aí eu tomei as duas duratetson lá, mas não tinha dinheiro pra comprar porra nenhuma, né? Você achou que você ia crescer com duas duratetson? É, eu falei, mano, vou ficar gigante, né? Não funcionou porra nenhuma, eu não tomei mais. Aí com 17 anos foi onde eu comecei a tomar. Aí você juntou um dinheirinho? Aí eu juntei um dinheirinho, ia comprando duratetson lá do Paraguai. Pagava R$2,50 cada duratetson. Aí meu primeiro ciclo foi R$10 duratetson e um negocinho distante. Ganhou 15 quilos. 10 quilos, 12 quilos. No meu primeiro ciclo eu ganhei 10 quilos. Caramba, o meu foi a maior decepção da vida. No meu primeiro ciclo. Eu não tinha dinheiro, né? Óbvio. E aí eu comprei 6 decks e 6 duras, né? Eu sou mais antigo, então na minha época era assim que se fazia. 6 decks e 6 duras. Cara, eu tomei as 6, mas eu não sabia nada. Então assim, comi 3 vezes por dia. Putz, faltou na comida. Ganhei 2 quilos. Não, e a decepção total. Jogou o aditivo, mas não jogou a comida. Eu joguei o aditivo e no dia seguinte eu fui me olhar no espelho, cara. Foi a maior decepção da minha vida, porque eu tava exatamente igual. Nada mudou. Não é pra mim. É porque eu achava, não, porque os caras falaram, o cara tomou bomba, no dia seguinte ele tava mais forte. Eu também achei que ia ser assim. Eu acreditei. Eu dormi até ansioso, né? Eu acreditei. Aí não deu certo. Aí eu fui trampar com o pet. Aí quando eu fui trampar com o pet, aí eu vi lá na lista, né? Boldona. E era barato. 25 reais um frasco. Que forte. 25 reais um frasco. Comprei uma caixinha que vinha com 6. 6 frasquinhos. E aí eu fui tomando. 1 ml dia sim, dia não. Aí deu certo, sem querer. Só boldeu? Só boldeu. Ganhei 10 quilos. Mas foi dois anos depois. Olha o Acriano tomando nota. Não, só se calhar 10 quilos. Mas foi dois anos depois. Mas no meu caso... Como que o Thomas já treinava há um tempo? Já. No meu caso, eu comprei, levei pra casa e eu já queria ser fisiculturista. Eu cheguei pra minha mãe e falei, ó, eu quero virar atleta, só que pra virar atleta eu vou precisar usar isso daqui. Que todo mundo fala que precisa. Aí ela, óbvio, fez cara feia. Ah, então você falou antes de usar. Falei antes de usar. Foi o mais responsável. Não, na verdade eu tinha feito uns ciclos antes que não tinha dado certo, escondido. Não é tão responsável assim. É. Aí o segundo que eu... Não, até porque... Acabou com a minha... Acabou. Não, não dava. Não dava. Não dava pra esconder. Seis nequinhos, seis duras, você esconde fácil. Agora os seis frasquinhos eu não ia conseguir esconder da minha mãe. Aí ela acabou vendo. Só que antes dos frascos, eu comprei suplemento. E minha mãe jogou fora os meus três primeiros... Já falava que era bomba, né? Os meus três primeiros potes de massa, né? Na época era massa. A gente não consumia. Nem tinha whey. Era massa. Aí ela jogou os três fora. E eu puto porque eu trabalhava o mês inteiro pra poder comprar uma potinha de massa. Que era um absurdo de caro. E ela jogou fora falando que era... Não entendia nada, né? E ficou muito tempo o pessoal achando que o suplemento mesmo, qualquer coisa que você usasse, que é pra ficar forte, é bomba. Tudo era bomba.